Valério, vocês tinham uma vantagem nas mãos e acabaram com desperdição do ponto da manterra da competição. Como é que é que você possa avaliar essa vantagem dessa partida de lute e a condição de seguir? É, você perder a condição de trazer uma decisão para dentro de casa, jogar pelo empate, com todo o respeito ao força e luz, sendo a merecedora das vantagens. Podem ter certeza que o torcedor tem toda a razão em sair chateado, em sair até com uma certa revolta pelo rendimento que a OBC vem tendo, não só nessa partida, mas nas últimas. É preocupante, claro, essa queda de rendimento. A gente pode acreditar alguns fatores, a sequência de jogos, aos atletas que perdemos para o departamento método e buscar um pouquinho mais de confiança. Acho que hoje foi muito, principalmente a nível de primeiro tempo, a falta de confiança para se tomar as decisões foram fundamentais para que a gente não conseguisse sair com a vitória hoje. Sim, sim, sim. Professor, qual o tamanho dessa vantagem que o América tem agora para essa final, jogando na Arena da Juntos? É uma vantagem muito grande. Jogar pelo empate, jogar nos seus domínios é uma vantagem muito grande. muito grande mesmo, mas é clássico, né? Confesso que se fosse contra outra equipe, em outra situação, a vantagem fosse um pouquinho maior. Mas como é clássico, as coisas se igualam um pouquinho mais, né? E é buscar o prejuízo. Já que eu trouxe para a minha conta esse prejuízo, nós que colocamos esse prejuízo vamos ter que tirar. E se a única forma de tirar é com o título, pela busca pelo título, assim vamos em busca dele. A opção do Ian é porque a gente tirou o Henrique da relação. A opção foi essa. O imediato seria Henrique. A gente tirou ele da relação e foi o Ian, porque vem treinando, porque é da posição, porque joga ali. E a sua opção para o Ederson, você gostou da próxima avaliação do desempenho do seu lateral? Do Ederson. Rodrigues machucou, né? Rodrigues saiu machucado para colocar o Vanderson. O Vanderson. O Vanderson não entrou na lateral, o Vanderson entrou de extremo, de atacante extremo. E o Neto foi fazer um falso 9. A opção é que o menino venha entrando bem, é um atleta que tem confiança, está com confiança para desenvolver. Até me perguntaram ali fora por que não iniciou o jogo, é um menino de 17 anos, eu não posso jogar uma responsabilidade dessa para um garoto. Aos poucos eu estou colocando e aos poucos ele está se credenciando a jogar e logo, logo vai conseguir seu espaço. Mas a opção pelo Vanderson é pelo desempenho. Vem me dando o resultado dos treinamentos, entrou em alguns jogos, me deu algumas situações favoráveis. E por causa disso ele está crescendo, está se credenciando a jogar lá no futuro. O que é que tirou, o que é que fez o Henrique ficar fora da posição? Henrique é o seguinte, todo atleta tem todo o direito de ficar insatisfeito por não estar jogando. Mas a partir do momento que essa insatisfação gera um mau ambiente para o coletivo, então a decisão foi de afastar o Henrique por causa disso, que estava se gerando um ambiente não desfavorável. A nossa sociedade ela convive em harmonia, o coletivo ganha para o individual e foi o que aconteceu. Esse jogador vai ser colocado para se negociar? Isso aí a gente vai estudar esse caso. Ranieri, a gente está vendo esse crescimento das outras equipes nesse momento crucial nessa última mudada. O AVC foi aquilo que parece, mesmo sem jogar com o ideal. Ele teve um empatado como se fosse o Luiz, sendo uma antena da competição. O que é que faz? Como é que está você se sentindo nesse primeiro turno? O que parecia que ia ser tão fácil para o AVC e não foi? Como é que você, Daniel, está se sentindo? Já vi outros técnicos passarem por momentos como esse. Como é que está o Daniel hoje? A gente tem algumas respostas para isso. Como bem te falei lá fora, eu posso acreditar a maratona de jogos que está sendo muito grande. Desgaste muito grande. A perda de grandes atletas para o departamento médico. O caso do próprio Guedes, que o AVC tem uma dependência muito grande desse jogador. O próprio Anderson também que me dá a condição de mudar um pouco o jogo. Então, acho que eu posso acreditar nisso. E a falta de confiança. A falta de confiança, principalmente no jogo de hoje, foi fundamental para que nós não conseguíssemos a vitória e as vontades que nós queríamos. E você? Mas você não está sendo... Eu preciso resgatar essa confiança dos atletas. Preciso sim. É função minha. Preciso resgatar aquele AVC competitivo que iniciou o campeonato. E assim o faremos. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Daniel, quarta-feira, você tem o jogo da Copa do Brasil? É quarta. É quarta. Quarta-feira, o jogo da Copa do Brasil. Uma viagem ali no Rio Grande do Arco que você já conhece. O AVC jogou lá agora pela Série C. Como é que você está planejando montar o time? Você falou que falta de confiança. Será que essa falta de confiança, você leva isso também para o jogo da Copa do Brasil? Ou ele é oportuno? Porque na Copa do Brasil, zero tudo muda a chave, a competição começa com zero. Como é que você está imaginando aí? O futebol, sempre o próximo jogo, nos dá a condição de mudar, principalmente aquele que foi feito de negativo no jogo anterior. E essa vai ser a busca. Então é levar esse jogo do Acre com a decisão. A gente sabe o quanto é importante esse jogo a nível financeiro, a nível de tudo que se possa imaginar. E essa responsabilidade nós vamos ter que assumir. Quando eu falo em falta de confiança também, pode-se acreditar também em uma situação que vou pegar o Lanterna, pode ter sido um relaxamento, mas eu levo mais para o lado da confiança. E para se resgatar isso, se resgata com a busca de uma futura partida bem feita. E sabendo do jogo decisivo que vamos ter lá contra o Galvez, isso aí vai nos dar uma oportunidade para mudarmos. E assim vamos fazendo. Bom, Maria, quando começa a se analisar o ABC, o time que é entre campo, as substituições, termina chegando no Saltom. Na superintendência de futebol, o gerente executivo, que enfim, é a pessoa que contrata que vinde com você e não está dentro do Alvendê. Pode melhorar essa função? Como é que você avalia o problema do Saltom e essas críticas aí também? Ah, o Saltom ele contribui muito para o nosso trabalho. Ele não erra porque quer, eu também não erro porque quero trazer alguns atletas como nós trouxemos e os mesmos não estarem rendendo. Isso aí você pode acreditar em várias situações, adaptação, há um mau momento mesmo do atleta. Então, não descredencie o trabalho dele não, porque até então, até dias atrás, a BC era o melhor time do campeonato. E agora, por causa dessas últimas apresentações, se tornou o pior. Nós, internamente, não podemos chegar a essa definição com tanta facilidade. Sabemos o potencial que temos nas mãos e é só, como eu falei, resgatar e trabalhar para mudarmos isso.